Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Quem diria que quase 50 anos depois do primeiro rock a gente ainda estaria falando de Sylvester Stallone e sua icônica criação? Pois é, o tempo passa. Mas o Sly parece que não larga o osso. E agora ele tá vindo com uma ideia que soa tão insana quanto enfrentar o clumberland no seu auge. Um prequel de rock, mas em formato de série. É, você ouviu direito. Em tempos onde tudo vira série, até a fila do pão tá sendo adaptada pro streaming, enfim, Stallone decidiu que não dá pra deixar rock e balbô em paz e quer explorar mais esse universo. E sinceramente, quem é que vai dizer não? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Vamos combinar que a franquia rock é um daqueles casos em que a história já tava redondinha, mas aí Hollywood vai lá e quer mais. Porque, afinal, pra que deixar uma boa franquia descansando em paz quando você pode tirar mais uns trocados dela, né? E não é como se a franquia já não tivesse sido revivida umas 500 vezes. A gente teve rock e balbô em 2006, que basicamente era o Stallone mostrando que ainda tinha músculo com 60 anos de idade. Depois veio o Creed e o Creed 2, que até funcionaram legal, trouxeram o legado do Apollo Creed de volta, com o Michael B. Jordan carregando o manto e fazendo a gente esquecer por alguns minutos que Balboa já devia estar aposentado e curtindo a vida. Mas agora o Stallone quer nos mostrar como o rock se tornou... Bom, como ele se tornou o rock que a gente conhece. E o que exatamente o Sly quer com essa série prequel? Basicamente mergulhar nas origens do Balboa antes dele ser o lutador azarão mais amado do mundo. O plano, segundo Stallone, é ambientar a série nos turbulentos anos 60, quando o jovem e ainda sem nome rock Balboa estaria lidando com a sociedade, a política e o despertar cultural da época. Tudo bem, quem realmente acha que rock Balboa, o cara cuja maior habilidade é apanhar até cansar o adversário, estava minimamente envolvido com política ou movimento cultural? Talvez seja justamente aqui que a história pode se mostrar digna do personagem. Apesar de parecer simples, o rock é um cara com tantas camadas que podem ser exploradas que fica até difícil a gente pensar no que poderia acontecer nessa série. Mas a gente vai, inclusive, fazer um... Eu vou trazer uma ideia pra vocês. E aí depois vocês me dizem o que vocês acham. Quando Stallone resolve falar sobre esse projeto, ele não faz por menos. Ele já deu aquela famosa entrevista onde ele disse que tem um plano pra levar a série pra várias temporadas. Sim, porque uma é muito pouco pra contar a história de um lutador meio analfabeto da Filadélfia. Segundo ele, cada temporada vai explorar um pedaço diferente da vida do rock, começando com ele ainda adolescente. Ou seja, a gente vai ver o encontro da versão cinema com a versão série em algum momento. Olha, eu não sei vocês, mas a ideia de um rock adolescente é algo que me faz imaginar algumas cenas bem engraçadas. Tipo ele se metendo em briga na escola porque alguém mexeu no lanche ou pensando nas meninas e não sabendo como chegar nelas. O charme meio atrapalhado do personagem poderia ajudar ou atrapalhar, isso não resta dúvida. Obviamente a gente veria outro ator no papel do garanhão italiano. Vai rolar a famosa caça ao novo talento. Provavelmente procurando alguém com a mesma energia gente boa que o Stallone tinha no original. Boa sorte pro pobre ator que pegar essa bronca. Porque carregar o legado de Rocky Balboa nas costas não é uma missão fácil, não é uma missão pra qualquer um. Agora falando sério, a ideia de explorar nos anos 60 através dos olhos de um jovem rock tem sim muito potencial. A época foi, de fato, um período conturbado com questões sociais e políticas fervilhando por toda parte. Movimento hippie, direitos civis, que mais? Porra, uma infinidade de coisa, a própria contracultura dos anos 60. A gente sabe que o rock não é exatamente o cara mais antenado nessas paradas. Mas seria interessante ver como alguém, com uma origem humilde como ele tem, navegaria por esse cenário caótico todo. Talvez o Stallone queira mostrar o quanto o mundo mudou ao redor do rock enquanto ele se focava no ringue. E cá entre nós isso tem potencial. Eu quero que vocês façam um exercício de imaginação agora. Imaginem toda a força da segregação racial na época e um colega de escola, negro, sendo agredido por outros alunos. Entra em cena um grande e silencioso rock balboa, arrancando os valetões de cima do menino, dando umas bufetadas e colocando os caras pra correr. Depois ele vai até o menino no chão, estende a mão, ajudando ele a levantar. No fim da cena, ele simplesmente se afasta ao som da icônica versão de piano de Gonna Fly Now do Bill Conti. Ao chegar em casa, o pai do rock, provavelmente violento e racis, daria uma surra no moleque por ter se metido numa briga. E no final do episódio, o menino que o rock resgatou chega em casa e liga pro primo, em outra cidade, e fala Apolo, nem te conto o que aconteceu. Dá pra imaginar que essa série vai ter aquele clássico tom melancólico que a gente viu no primeiro filme. Rock sempre foi o cara azarado, o cara que, mesmo quando ganha, perde um pouco. O prequel provavelmente vai explorar a vida dura que ele teve antes de se tornar o campeão que a gente conhece. E isso pode render boas cenas dramáticas, além de, claro, socos. Muitos socos. Porque, afinal de contas, o que seria um prequel de rock se não tivesse soco? Falando nisso, vamos fazer um tour pela franquia, porque não dá pra entender o impacto desse prequel sem relembrar o que veio antes. O primeiro rock, de 76, foi basicamente a história que qualquer um com um sonho poderia se identificar. Stallone, que na época estava mais quebrado que o próprio rock, escreveu o roteiro com a ideia de que, mesmo quando a vida te joga no chão, você ainda pode se levantar e dar mais um soco. O filme foi um sucesso absurdo, ganhando até o Oscar de melhor filme. Foi o típico conto de fadas da vida real. Exceto que, em vez de uma princesa, a gente tem um boxeador meio desengonçado, mas com um coração de ouro gigante. A partir daí, a coisa foi escalando. Rock 2, de 79, veio e nos deu a revancha com Apolo Creed. Era sequência natural. O perdedor ganha sua chance de ouro. Agora, aqui vai o ponto interessante. O rock original nunca foi sobre ganhar. Era sobre a jornada, sobre superar a si mesmo. E é por isso que mesmo quando o rock perde, ele ganha, de certa forma. Em rock 2, ele finalmente consegue a vitória. Mas o foco ainda está naquele tema de perseverança que o Stallone adora martelar. Então a gente chega em rock 3, em 1982. E que as coisas começam a ficar mais grandiosas, mais cinematográficas. De um lado, a gente tem o rock já como campeão. Mas aí surge o implacável Clubber Lang, interpretado pelo incrível Mr. T, o BA do Esquadrão Classe A. E o que a gente aprende? Ser o campeão pode ser um fardo tão grande quanto ser o azarão. O filme também apresenta pra gente a incrível música Eye of Tiger, da banda Survivor. Que sinceramente é provavelmente mais reconhecível que o próprio filme. Se você nunca ouviu essa música em uma playlist de academia, você claramente está na academia errada, cara. Aliás, se tem uma coisa nessa franquia que não falta, é trilha sonora de qualidade. Gonna Fly Now, tanto a versão de orquestra quanto a de piano, solo, são incríveis. Eye of Tiger é a superação em notas musicais. E tem mais coisa pra frente, a gente já vai falar sobre isso. Se a trilogia original já não era o bastante, o Stallone foi lá e pau, trouxe pra gente Rock 4, de 1985. Esse é o que todo mundo lembra como aquele onde o Rock derrotou a Guerra Fria na base da porrada. Ivan Drago, Dolph Lundgren, é o boxeador soviético que parece mais uma máquina de guerra do que um ser humano. É o adversário, é o inimigo. Aqui a franquia abraça de vez o exagero dos anos 80, graças a Deus. Cenas de treino absurdas, discursos patrióticos e, claro, muita testosterona. É um dos filmes mais amados da franquia, apesar de ser, de longe, o mais exagerado. Mas é exatamente por isso, por causa do exagero, que o filme funciona. E aí a gente volta a falar de trilha sonora aqui, porque aqui a gente tem Burning Heart, mais uma vez, do Survivor. No Easy Way Out, do Robert Tapper. E Hearts on Fire, do John Cafferty. Cada uma delas coloca a gente em um estado de espírito de pura superação ao longo do filme. Agora, como toda saga, Rock também teve seus baixos. E Rock 5, de 1990, é sem dúvida o ponto mais baixo da série. Vamos falar sério. Esse é aquele filme que a gente finge que não existe. O plot é meio confuso, Rock perde todo o seu dinheiro. Em vez de grandes lutas no ringue, a gente tem uma briga de rua que parece saída de um filme de ação qualquer. É uma tentativa de voltar às raízes, mas falha miseravelmente. Tanto que até o próprio Stallone meio que se arrepende dessa sequência. Pra nossa sorte, as coisas deram uma reviravolta em 2006, com Rock Balboa. Aqui, o Stallone trouxe pra gente um filme com mais coração e, finalmente, uma conclusão digna pro personagem. Rock, já mais velho, decide voltar ao ringue pra uma última luta. O filme tem uma pegada bem mais introspectiva e emocional e é, talvez, um dos filmes mais subestimados da série. Stallone conseguiu fazer a gente acreditar que, mesmo aos 60 e poucos anos, ele ainda poderia dar umas boas bufetadas. E a gente torce por ele até o fim do filme. E quando a gente achou que o Stallone tinha finalmente pendurado as luvas, ele foi lá e, pau, nos deu Creed de 2015. Dessa vez focado no filho do Apollo Creed, o Adonis, interpretado pelo Michael B. Jordan. Aqui, o Rock finalmente assume o papel de mentor, passando a tocha pra uma nova geração. E sabe o que é mais louco? O troço funcionou. Creed trouxe uma nova energia pra franquia, enquanto ainda respeitava o legado do Rock. Não é à toa que o Stallone foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Em Creed 2, de 2018, a coisa fica ainda mais interessante com o retorno do Ivan Drago e a luta entre o Adonis e o filho do Drago. É como se tudo estivesse conectado, mostrando que, mesmo depois de décadas, a franquia ainda consegue ser relevante e emocionante. Agora, com a ideia desse prequel de Rock, Stallone tá levando a gente de volta às origens, mas de uma maneira que a gente ainda não viu. E, sinceramente, por mais que a ideia de mais Rock possa soar como Overkill, o Stallone tem um jeito de fazer a gente se importar. E quem sabe essa série não acabe sendo mais uma peça fundamental na construção do legado de Rock Balboa. Eu vou dizer o seguinte, quem assistiu Tulsa King sabe que o velho Sly tá com crédito pra fazer essa série do Rock. Quem não assistiu essa série tá comendo mosca, tá perdendo tempo. Já tô preparando um review da primeira temporada pra lançar logo antes do lançamento da segunda. E pra aqueles que tão com medo que a série tenha algum tipo de lacração, basta procurar pelas internet da vida as declarações de Stallone sobre o movimento woke. Sly respeita os fãs e nada indica que possa ter alguma coisa na nova série. Rock é um personagem incrível capaz de fazer a gente chorar e, ao mesmo tempo, incitar a superação em cada um de nós. Uma série que mostrasse como ele se tornou o símbolo que é hoje seria realmente incrível e, possivelmente, um sucesso retumbante. Mas e vocês? Me conta aí o que vocês acham da ideia. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, de coração, que vocês tenham curtido. Se teve valor pra vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.